E aí, Joe Gwick aqui pra mais um vídeo da FitNerds, e agora continuando sobre os mitos do fitness, episódio número 4. Vamos falar sobre o mito de fazer mais de 15 repetições pra secar e aumentar a sua definição muscular. Aqui eu coloquei um asterisco, porque grande parte das pessoas está aumentando o número de repetições, mas estão cometendo um erro muito sério que vai deixar você ainda mais longe dos seus objetivos. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na FitNerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, especialmente os nerds, conseguem ser mais saudáveis e ter um corpo do qual se orgulham mais. Aqui a gente explica tudo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido pra você, se inscreva no canal, ativando o sininho. Vamos contextualizar e mostrar o que as pessoas normalmente fazem quando elas aumentam o número de repetições pra mais de 15 pra atingir a tão sonhada definição muscular. Pra começar, então, ponto número 1. O que é a definição muscular que todo mundo quer? A definição muscular é ter uma massa muscular elevada com um baixo percentual de gordura, tá? Não adianta você ter um ou outro. Com uma massa muscular muito baixa, você vai ter um aspecto mais flácido, mesmo que o seu percentual de gordura também vá descendo consideravelmente. Se você tiver um percentual de gordura bem elevado, mesmo com uma massa muscular considerável, também não vai dar pra ver a definição muscular, porque vai ter uma capa de gordura em volta, tá? E qual que é o principal erro, né? Quais são os principais erros que as pessoas, quando vão mudar o treinamento pra atingir uma definição muscular, acabam cometendo? No geral, as pessoas acabam reduzindo muito a carga com a qual usavam pra treinar musculação, né? Passam a fazer alguns circuitinhos, né, de baixa intensidade, só que um seguido do outro, né, pra manter uma frequência cardíaca mais elevada, e aí acabam fazendo exercícios mais com até o peso corporal, acabam pulando assim no lugar, faz polichinelo, faz saltinhos, enfim, fazem esse tipo de exercício, faz um monte de prancha também, e acabam muitas vezes parando a série quando atingem essas 15 repetições, porque tem essa concepção da numerologia que 15 repetições é pra quem quer secar, tá? Somado a isso tudo, fora da academia, as pessoas acabam também fazendo dietas muito agressivas, aqui eu tô colocando como uma pessoa que vai restringir muito a alimentação, e acaba reduzindo de tudo, às vezes até comendo somente um tipo de alimento, acaba reduzindo muito também a quantidade de proteínas, e isso é muito negativo, tá? E agora pro segundo ponto, vamos falar qual que é o resultado dessas medidas aqui, que normalmente as pessoas acabam tomando erroneamente. O que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela vai percebendo que o peso está até caindo na balança, mas tá ficando mais flácida, também tá se sentindo um pouquinho mais fraca, mais indisposta, começa a ficar um pouco mais triste consigo mesma, né? Fala, ah, eu tô perdendo peso, mas, putz, não tô me sentindo melhor, nem tô me achando melhor assim quando eu olho no espelho, não tá ficando muito feliz com os resultados. Com isso ela fala, bom, com certeza então é porque eu não estou me dedicando o suficiente, vou aumentar ainda mais a dieta que eu estou fazendo aqui, ingerindo menos comida, vou treinar ainda com mais intensidade. Só que aí os resultados acabam indo no sentido oposto do que ela esperava, acaba ficando até mais flácido, com mais fraqueza, mais cansado, começa a adicionar um componente ainda maior de estresse e ansiedade, e aí se isso vai perdurando ao longo do tempo, ela começa a pensar que, bom, isso aqui não é pra mim, acho que a atividade física não vai se encaixar muito comigo, eu tenho que me contentar em não ter um corpo do qual eu me sinta muito bem, e aí ela acaba, infelizmente, desistindo, né? E aqui é o pior cenário possível, isso eu quero mostrar que não é necessário da pessoa fazer, e esse aqui é o caminho errado, né, de conduta de treino, pra mudar e atingir esse real objetivo de ter uma definição muscular melhor. Então agora que eu já mostrei esses pontos negativos, vamos começar a ver o outro lado da moeda, vamos ver como que a gente realmente vai conseguir atingir as nossas metas. E antes de eu falar sobre o que fazer, se você estiver curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal, ele recomenda que outras pessoas assistam. Assim você ajuda elas a realmente conseguirem conquistar os seus objetivos sem fazer essas coisas erradas que eu já mostrei, e ajuda o canal a crescer, e aí eu vou ficar bem feliz, tá bom? Bom, vamos então para o terceiro ponto, falar sobre a solução. Aqui eu queria fazer uma ressalva sobre as 15 repetições, tanto que eu coloquei o asterisco aqui. O problema conceitual não é de fazer 15 repetições, não tem um problema com esse número. Se você conseguir fazer uma série fazendo 15 repetições, mas chegando muito próximo do seu limite, fazendo treino de hipertrofia mesmo, para ganhar mais massa muscular, não tem problema, 15 repetições é uma faixa com a qual você consegue aumentar a sua massa muscular também. O problema real é fazer uma troca de exercícios, que você vai diminuir muito a intensidade que você treinaria, que você está fazendo 15 repetições, mas é um exercício bem mais simples, que você poderia fazer 30, 40 repetições, essa escolha de exercícios, e fazendo com uma intensidade muito abaixo, vai fazer com que você queime mais calorias sim, mas que você vai perder também massa muscular. Então você vai ficar nesse eterno efeito sanfona, ou tentando fazer coisas mais drásticas, não conseguindo atingir seu objetivo. Vamos então para a parte prática aqui, quando você for pensar no seu treinamento, ele tem que ser para hipertrofia, como eu falei no ponto inicial da definição muscular, você tem que aumentar a sua massa muscular, isso você vai ter através do treino de hipertrofia, que eu já fiz vários vídeos sobre isso, você pode procurar no canal, vou deixar linkado lá na descrição, alguns vídeos que eu já fiz teóricos, explicando sobre como ter um treino de hipertrofia. E o segundo ponto aqui, bem importante, é a alimentação, em que você vai ter um déficit calórico, que seja sustentável, tá? Vou deixar o card aqui em cima, que eu acho um vídeo bem importante, falando sobre a taxa de perda de gordura, que é interessante para você ter, e não ficar flácido, não perder a sua massa muscular. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você curtiu, se lembra de compartilhar ele com seus amigos, para eles aprenderem o que fazer, para aumentar a sua definição muscular, que não é para simplesmente aumentar o número de repetições, fazer exercícios pouco intensos. Se ficar qualquer dúvida, escreva nos comentários, aproveita para dar uma sugestão, de que mito do fitness, você gostaria que eu fizesse um vídeo. dá uma olhada lá na descrição também, para informações importantes, inclusive as de contato, se você quiser o seu treino elaborado por mim, através da consultoria online. Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo, para você ver logo em sequência, aprender muito mais sobre treinamento. Agora sim, vou ficando por aqui, e valeu! E aí E aí E aí Tchau.